De volta com o Almanac Católico e louvado seja o nosso Deus, que bênção é ter a sua companhia nesse momento. Vamos crescer mais um pouquinho no conhecimento da igreja, desse tempo tão especial que estamos vivendo? Amanhã é sexta-feira santa. Você já deve ter ouvido falar que é também a sexta-feira maior. Quando celebramos a paixão e morte de Jesus, o silêncio, o jejum e a oração que marcam profundamente esse momento definitivo de nossa salvação. E para aprofundarmos na espiritualidade da sexta-feira santa e também falar sobre a Via Sacra em Jerusalém, nós vamos conversar juntos. Zé, você vai participar dessa conversa. Vamos conversar com o Frei Edgar Alves Pereira, comissário da Terra Santa. E é um prazer imenso. Boa tarde, Frei Edgar. Sua bênção. Que prazer ter o senhor com a gente. Boa tarde. Deus te abençoe. Abençoe você que nos assiste. Olha, eu tô bom passado, viu? Que bênção. Gente, você que tá acompanhando o Manarca Católico, eu gosto sempre de partilhar essa questão com vocês, né? Que estão sempre participando aqui do programa. O Frei Edgar, minha mãe faleceu já tem cinco anos. E toda vez que eu falo com o Frei Edgar, eu lembro da minha mãe. Porque minha mãe pensa, Frei, numa mulher que amava o senhor e confiava, viu, Frei, no senhor. Porém, ela partilhava e falava que o Frei ia lá na casa dela. Enfim, toda vez que eu falo com o Frei Edgar, eu mato um pouquinho da saudade dessas histórias da minha mãe. E obrigada, viu, Frei, por tudo que o senhor foi e é na minha família, viu? Obrigado a vocês. Realmente, eu lembro muito da sua mãe. Sua mãe foi muito simpática conosco, né? Sempre fazia um bolinho lá, tradicional da terra de vocês, né? Realmente, eu lembro muito dela, sim. Foi um prazer estar falando com você. Ô, ótimo, muito obrigada. E Frei, então vamos falar desse tempo especial que nós estamos vivendo. E aí eu gostaria que o senhor começasse a nossa conversa falando pra gente como nós devemos viver a Sexta-feira Santa. As pessoas têm aquela impressão, ah, é um dia de luto, tem que ficar mais pra baixo, mais retraído. Conta um pouquinho pra gente, como que a gente deve viver? Olha, a Sexta-feira Santa é um dia de reflexão, sem dúvida nenhuma, né? É um momento da gente aprofundar ainda mais nos últimos momentos da vida humana de nosso senhor. Então, é um momento que a gente se guarda, é um momento de jejum, é um momento de abstinência. Então, eu acho que é um grande momento, assim, do dia, a gente tá aprofundando a nossa espiritualidade, ler os textos bíblicos, poder participar das celebrações, da celebração que acontece às três horas da tarde, ou então poder ali fazer a nossa própria espiritualidade, poder participar de uma via sacra naquele dia. Eu acho que são oportunidades que a Sexta-feira nos oferece para um enriquecimento interior. É um grande momento da vida de nosso senhor, o grande presente que ele nos trouxe, a sua entrega para a morte, morte de cruz. Realmente, aí está o maior presente do senhor, que foi obediente, obediente até a morte. E ao se entregar, ele nos mostrou o caminho da salvação. Então, a Sexta-feira era esse grande dia que a gente tem essa oportunidade, realmente, de ler os textos e nos aprofundar ainda mais. Tem pessoas que realmente fazem isso com muita profundidade, tem outros que, às vezes, deturpam um pouco as coisas, pensam que é um feriado apenas, mas não deve ser encarado desta forma. Eu acho que deve ser encarado como um dia de reflexão, um dia de uma grande meditação e, sem dúvida nenhuma, poder ler os textos bíblicos, principalmente esses da morte de nosso senhor, a sua entrega para a morte, e fazer uma meditação. Deixar aqueles textos entrarem dentro da sua vida, dentro do seu coração. Ô Fred, diga, a Semana Santa tem um sentido muito especial para a nossa caminhada cristã. E começando nesse trídeo pascal hoje, de quinta-feira, todas as celebrações são muito importantes, não é, Frei? São, são todas muito importantes, é uma semana muito cheia, são grandes momentos, né? Realmente, a quinta-feira, ela tem esse aspecto, assim, de uma celebração, aonde a gente imita o senhor que lava os pés, portanto, devemos também nós imitar o senhor nesse sentido, de lavar os pés do outro. E a sexta-feira, que é esse momento realmente de reflexão, de pensar sobre a importância da vida, o que estamos fazendo com a nossa vida, as nossas opções, as nossas escolhas. É um momento realmente da gente poder fazer uma avaliação muito profunda da nossa vida e escolher a vida. Porque, embora seja um dia da morte de nosso senhor, é um dia da vida. Pois teremos, no sábado santo, esse momento de vigília e depois a páscoa, que é a ressurreição. Então, a sexta-feira, ela já carrega dentro de si esse aspecto da ressurreição. Então, se a gente olhar bem, como nos diz o Anselmo Agum, nessa Semana Santa, é uma semana muito profunda. É como se fosse um retiro, realmente. Toda quaresma, na verdade, é um retiro. Todos nós que vivemos essa quaresma e, principalmente, essa quaresma desse ano, estão aí fazendo um grande retiro. Mas a Semana Santa, ela também é um retiro muito profundo. E todos os dias são muito especiais. A de quinta-feira, a de sexta-feira, são momentos muito bonitos dentro da nossa igreja. E, Frei, por que que na sexta-feira não acontece a consagração da Eucaristia? Justamente porque nós olhamos para esse presente que o senhor nos deu. Então, é o único dia que nós não temos celebrações, não podemos administrar nenhum dos sacramentos. Às vezes, o que as pessoas não conseguem entender é porque é um momento de interiorização. É um momento da gente olhar para nós mesmos. Então, também o sacerdote, ele vai ter esse dia para ele fazer a sua meditação, fazer a sua espiritualidade, né? Ler os textos, aprofundar nisto, fazer a sua própria via sacra, no sentido de olhar os últimos momentos da vida de nosso senhor. Então, eu acho que quando a igreja nos presenteou com esse dia, um dia para não administrar os sacramentos, é para isto, para que as pessoas também pudessem ter essa oportunidade de olhar para a cruz do senhor. Lá na Terra Santa, nós somos identificados com uma cruz, viu, Caís? Nós somos identificados com a cruz de Jerusalém, né? Que é aquela cruz grande com as quatro pequenas ao lado, né? E é dali que nasce toda a nossa espiritualidade. Se você me permite explicar um pouquinho esta cruz. Sim, sim. Eu acho que as pessoas poderão entender melhor isto, né? Porque realmente, esta cruz é o seguinte, né? A cruz grande é nosso senhor. As quatro pequenas quer dizer que a nossa fé, ela nasce ali do santo sepulcro. Quando o nosso senhor se oferece para a morte e morte de cruz, então, esta cruz com as quatro pequenas significa que a nossa fé nasceu ali na Terra Santa, em Jerusalém, e dali se expandiu para os quatro cantos do mundo. Ou seja, é ali que nós nascemos. Então, quando eu levo os grupos, os peregrinos, até o santo sepulcro, eu falo, olha, aqui nasceu a nossa fé. Aqui nós nascemos. Nós nascemos como cristãos. Nós nascemos como um grupo, como a igreja. Nós nascemos aqui, realmente, como esses que são apaixonados por nosso senhor e colocam a cruz como evidência, né? Desse grande presente que o senhor nos trouxe. Então, realmente, esse momento que a gente não administra os sacramentos nesse dia, é para esse aprofundamento. Entendi. Ô Frei, o senhor falando da questão da evidência da cruz, na sexta-feira santa nós também temos aquele momento do beijo na cruz. Qual que é o significado desse ato? Olha, é um momento muito bonito. E nós, da Terra Santa, nós gostamos muito desse momento. É um momento muito significativo. As nossas celebrações na Terra Santa são momentos, assim, grandiosos. E esse momento do beijo na cruz, que a igreja toda celebra no mundo todo, é para nos transportar lá para o Santo Sepulcro. É como se nós também estivéssemos recebendo o senhor morto, o senhor crucificado no nosso braço, como o nosso senhor o recebeu. Então, beijamos ali a cruz, beijamos a nossa cruz. Beijamos este senhor que se ofereceu para nos salvar. Então, é todo este acolhimento de nosso senhor, da vida de nosso senhor, e o acolhimento, portanto, da nossa cruz, né? Da nossa cruz que nós carregamos todos os dias, que nosso senhor insistiu conosco para carregar a nossa cruz, né? E, então, quando nós beijamos essa cruz, tem todo este símbolo. É uma celebração muito bonita, muito marcada de gestos, momento celebrativo muito grande. Nesse dia, e em especial, né? Se faz aquela coleta para enviar a Terra Santa, justamente para ajudar a nós, os frades e as igrejas orientais que estão ali, para permanecermos ali, para ter justamente essa nossa característica, né? Ali na Terra Santa. Então, nesse dia, se faz uma coleta no mundo todo, que é enviada à Terra Santa. Em Goiânia, em outros lugares, né? Na Arquidiocese de Goiânia, também em outros lugares, se faz na quinta-feira também. Então, se faz a coleta na quinta-feira, porque na quinta, às vezes, tem mais pessoas na celebração, né? E aí, a coleta seja um pouquinho maior. Então, por isso, se envia também na quinta-feira Santa essa coleta para os lugares santos. Essa coleta é enviada diretamente para o meu comissariado. O meu comissariado envia diretamente para a Terra Santa, né? Lá em Jerusalém, e lá eles vão administrar esse recurso para poder ajudar ali nos santuários, para deixar tudo perfeito, para que quando os peregrinos cheguem, encontrem realmente esses santuários em boas condições. Nós também temos obras sociais ali muito grandes, né? Nós temos creches, nós temos orfanatos, nós temos as escolas, né? Escolas para os cristãos e também para os muçulmanos, no lado palestino, em especial. Lá, propriamente, em Jerusalém, nós temos também escola, nós também trabalhamos ali com os escoteiros. Nós também temos um trabalho social grande para acolhimento de pessoas pobres que vão estudar em Jerusalém, que é onde estão as melhores faculdades. Então, tem essas cargas para oferecer para a família toda morar. Então, esses gastos, né? Tudo isso é tudo mantido, portanto, dessas coletas que são enviadas ali para a Terra Santa, né? Para Jerusalém. Informação importante. É, só para as pessoas saberem que, às vezes, o sacerdote, às vezes, até não explica bem, né? Se faz coleta e tudo isso. Mas eu acho que é bom explicar. Sim, sim. Temos a oportunidade para explicar por que se faz essa coleta nesse dia. E esse gesto de se aproximar do Senhor, de beijar a cruz do Senhor, é um gesto, olha, eu estou também aqui no Santo Sepulcro. Eu sou um deles que correu até o Santo Sepulcro, né? Chegou lá e não viu o corpo de Nosso Senhor. Ô Frei, o Senhor, né? Falou aí sobre Jerusalém, dando exemplo. O Senhor é comissário da Terra Santa. Fala um pouquinho dessa experiência. Como é fazer o percurso pelas ruas da cidade santa de Jerusalém? A oração da Via Sacra. Explica um pouquinho dessa experiência. É lindo. Já fiz várias vezes, né? Eu realmente sou comissário. É um serviço que a gente desenvolve. Cada país tem os seus comissários. Aqui no Brasil tem outros comissários também. Mas a gente está à frente aí coordenando esses comissários. E é um trabalho bonito, viu? E que a gente fala sobre a Terra Santa, fala sobre a coleta da Terra Santa, para que as pessoas possam nos ajudar a estarmos lá nos santuários. Olha, a Via Sacra é bonita demais. Cada grupo que eu levo, cada peregrino que faz ali a Via Sacra é muito bonito, muito significado para cada pessoa. A gente começa ali, então, na fragelação, que é a primeira estação, que é a condenação. Depois a fragelação. Nós até tivemos um pequeno incidente esses dias ali na fragelação. Não sei se todos viram. Alguém derrubou uma das nossas imagens, né? Mas isso não nos impede de fazer as nossas orações, nada disto. Mas o principal ali é que, então, a gente começa naquele lugar. Ali nós temos uma escola, viu? Bem ali. É uma escola teológica. Nós temos um pequeno museu ali também. Nós chamamos do Museu da Fragelação. E a escola da fragelação é onde os biblistas estudam a Bíblia. Eles estudam ali. Nós temos ali um ambiente de estudo e de arqueologia muito profunda. E muitas pessoas do Brasil todo vão estudar ali para aprofundamento bíblico. Bíblico arqueológico. Então é ali na fragelação. Condenação, fragelação. Nós começamos a Via Sacra por ali. Aí saímos com os peregrinos. Vamos percorrendo as ruas. Hoje são ruas bem estreitinhas. Tem muitas lojas de um lado e do outro. Às vezes é um pouco difícil. Porque tem ali os vendedores. Ficam chamando os peregrinos para entrar dentro das lojas. Mas o importante é a caminhada que a pessoa faz. A experiência, né, Frei? É, e realmente é os lugares que Nosso Senhor fez, viu? Sim, então... Historicamente, do ponto de vista arqueológico, né? Ele descendo um pouquinho mais. É o encontro com Nossa Senhora, né? Nós estamos ali na quarta estação. É o encontro com Nossa Senhora. Acho muito bonito este encontro. Nossa Senhora está ali. É onde Nosso Senhor vai passar, né? Ela o espera. Os dois se encontram. É um gesto bonito. É um gesto de entrega, né? É um diálogo sem palavras, nesse sentido, né? No sentido apenas de afeto, de amor, né? De acolhimento um do outro. E Nosso Senhor continua a sua caminhada. Cada uma dessas estações. Ou tem uma igreja que pertence a nós, os frades. Ou pertence a uma outra igreja oriental. Cada uma dessas estações. Quando os peregrinos vão ali, eles vão entendendo isto. Essa diferença entre o que é uma capela nossa, dos frades. Ou é uma capela das outras igrejas, né? Mas o mais importante é esta caminhada que vão fazendo, vão rezando. Tem grupos que vão fazendo uma meditação mais profunda, mais demorada. Tem grupos que vão mais rápidos, né? Tem grupos que cantam. Tem grupos que vão apenas rezando. Deve ser uma experiência linda. Cada grupo, ele faz da melhor forma que o grupo achar, que o seu diretor espiritual achar, né? Para aquele grupo. Eu já guiei grupos de diversas formas. Várias vezes nós também levamos uma cruz, né? Carregamos uma cruz, os peregrinos vão trocando ali, carregando esta cruz no meio destas ruas, né? Então já vamos subindo ali, fazendo a sexta, a sétima, né? E a oitava, a nona, que já está bem em cima, muito já dentro do mercado mesmo, né? Depois subimos para a décima, né? E a décima primeira, segunda, a décima terceira, que já contempla ali o santo sepulcro mesmo, né? Que já está dentro do santo sepulcro, né? E fazemos, então, a décima terceira, a décima segunda é a morte, né? De nosso senhor, tá? Então só para a pessoa entender, né? Essas imagens nós estamos vendo, é de uma das vias sacras. Então, veja bem, nós fazemos, né? Chegando a oriência do santo sepulcro. A décima primeira é nosso senhor pregado na cruz. Então, é um pouquinho acima, né? Esse lugar é muito significativo que nós estamos vendo aí. É muito significativo esse lugar. Porque aí já é a descida de nossa senhora. Ele já morreu, ele foi descido, colocado nessa pedra que está aí, enrolado nos paninhos, né? Tá? E aí foi colocado aí, né? E daí vai ser levado para o santo sepulcro. Então isso aí é um pouquinho antes do santo sepulcro, né? Nossa senhora já o recebeu nos braços, né? E foi colocado aí. Agora estão indo, né? Para o santo sepulcro, realmente. Para dentro, aonde foi colocado o corpo morto de Nossa Senhora, né? Nessa gruda que nunca tinha colocado nenhum corpo lá dentro. Aí, agora é colocado esse corpo lá dentro, né? É muito bonito aí a parte de cima, aonde está o Bógota, né? Nós estamos vendo aí que fica ali à direita. Essa é a entrada principal do santo sepulcro. E um pouquinho mais à direita, onde nós subimos as escadas, é onde vamos encontrar, então, a décima estação, né? Que já está dentro ali do santo sepulcro, na verdade, né? A décima estação, que é quando Jesus... É bem ali na escada, né? É onde é tirado as vestes. Na entrada ali do santo sepulcro. Tirado as vestes ali, aí tem toda aquela cena de as vestes, né? Com os soldados e tudo isso, para não rasgar as vestes e tudo. Bom, aí depois se entra, então, para dentro, um pouquinho mais para cima, ali, que nós vamos encontrar, realmente, o Bógota, é onde é a décima primeira, Jesus pregado na cruz, né? Hoje, nós temos a pedra, né? Aonde as pessoas peregrinas podem colocar a sua mão, ali dentro de um buraco, para tocar na pedra, aonde foi colocada a cruz. Ah, entendi. Tá? Então, muitos peregrinos fazem isso. Quando a gente sobe, aquele lado direito é nosso, dos freios, aonde está a Nossa Senhora, tem um quadro ali de Nossa Senhora muito bonito, né? E onde foi colocada a cruz, esse é dos ortodoxos, né? Mas eles não se importam de todos os peregrinos poderem passar ali também, colocar a mão ali dentro do recipiente e tocar na pedra, aonde tinha a cruz de Nosso Senhor. Aí, para continuar, vai subindo, é, Elfrey? Não, aí já descemos. Aí já descemos, é só o Bógota, né? Só o Bógota. O Bógota é só essa cena ali da morte, né? E aí, depois, tira Nosso Senhor da cruz, aí desce, aí descemos as escadas novamente, voltamos, levantava aquela pedra, tem mais de um brote agora há pouco. Ótimo. Eu sei que é uma espiritualidade muito bonita, um caminho muito bonito. Nós teríamos que ter muito mais tempo para o Senhor explicar tudinho para a gente, com muitos detalhes, eu sei. Mas eu espero, Frey, que esse momento de conversa, que essa sua partilha, que as imagens que o Senhor foi explicando, tenha aí enchido o coração de muitas pessoas de fé e de desejo de trilhar esse caminho, carregando a cruz, não abandonando a cruz, mas carregando a cruz e confiando na ressurreição. Muito obrigada, viu? Deus quiser. Obrigado a vocês, a todos, a você que participa conosco. Olha, conheçam a Terra Santa. A Terra Santa. Venham à Terra Santa. A Terra Santa está de braços abertos para acolher todos os peregrinos. Nós esperamos a sua visita. Para você que já foi, vem uma segunda, uma terceira vez, fique à vontade para vir várias vezes. Para você que nunca foi à Terra Santa, venha conhecer a Terra Santa. Realmente é um momento que vai marcar a sua vida, vai marcar por dentro. Não é algo exterior, mas é algo interior. É uma interioridade, é um encontro pessoal com o Nosso Senhor. Tá bom? Obrigado a vocês. Obrigada, Frey. Até a próxima. Deus abençoe a sua missão. Paz e bem. Paz e bem.